Na tarde do último domingo, aconteceu a tão esperada final da Taça do Povo no estádio de Jauma Campos. Estádio lotado, torcida fazendo a festa, ingredientes para um grande espetáculo do futebol amador na região. A Taça do Povo movimentou a zona rural, tendo participação de quase 100 equipes, mas apenas Estrada de Rafael e Malhada Grande superaram todos e fizeram uma grande final, digna da campanha que desempenharam ao longo dos jogos. Ao final, Estrada de Rafael venceu por 2x1, ficando com o troféu. Eu quero agradecer a equipe de Estrada de Rafael que não me deu esforços, onde pela primeira vez botei esse time nessa Taça do Povo, e a gente começou sendo campeão lá do nosso polo, que teve início, e graças a Deus cheguei a uma final hoje sendo um grande vencedor, com os grandes jogadores que a gente tem. O técnico de Malhada Grande enalteceu a campanha de sua equipe e elogiou a equipe adversária campeã. E agradecer a minha equipe por ter se doado, lutado até o final. Tanto é que a gente acabou fazendo um gol já no final. Pena que não teve mais cinco minutos para a gente, quem sabe, chegar ao empate. Mas valeu por tudo, eu só tenho a agradecer. Esse jogo especial aqui foi uma belíssima partida entre duas equipes que vieram para jogar futebol e que venceu aqui, desempenhou o melhor futebol. Para o secretário de Esportes, Morico, foi a coração de um belo trabalho. Quero agradecer os 100 times, os 100 times que participaram, suas 100 diretoria, seus 100 presidentes, que fizeram festa dentro da sua zona rural, que nos abraçou quando a gente chegava também na sua comunidade. Eu quero agradecer a todos vocês, todos vocês que fizeram e deram esse carinho para nós, da Secretaria de Esportes, tantamente para o nosso prefeito Magrado Barros. Autoridades locais, vereadores e secretários estiveram presentes. O esporte que modifica, que faz a transformação de uma sociedade, é uma política que estrutura o povo de Viana, que melhora a qualidade de vida e que dá ânimo para a gente continuar vivendo em um momento tão difícil como esse que o país enfrenta, o país, o mundo e tudo. O esporte é contagiante, que o esporte deixa, você vê hoje, aqui o estádio cheio. E eu quero dizer, agradecer ao nosso prefeito, ao Morico, e toda a população que aqui se fez presente, por mais esse dia, que foi um dia fantástico. Para a vice-prefeita, o momento reforça a união e trabalho da gestão municipal. Só acontece quando colocamos e temos muita fé, e é isso que tivemos e temos fé, principalmente nos nossos trabalhos, na parte administrativa. O esporte aproxima as pessoas, rompendo morreiras, saltando obstáculos, gerando economia, satisfazendo milhares de corações apaixonados. Esse momento que a gente consegue proporcionar ao povo de Viana, ao povo da zona rural, ao povo dos campos, é uma belíssima festa, estádio lotado, bela partida de futebol, uma bela premiação e um sorteio para a torcida. Então isso é vir a brilhantar a nossa festa. Ao final da partida, ainda foi sorteada uma moto pop 110. Eu não queria vir assistir essa bela final de futebol no município de Viana. E meu pai insistiu muito para mim vir, porque ele iria vir sozinho. Graças a Deus fui premiado e estou muito feliz em receber uma moto como um trem. Abertura 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 Obrigado.